Fique agora com o resumo dessa quarta-feira, 10 de agosto, da novela Esmeralda. Bernardo comenta com a filha que na próxima semana vai operar Lúcia Malavé e ela finalmente poderá colocar em prática seu plano de separar definitivamente Esmeralda de José Armando. Esmeralda conta para Florzinha que José Armando a beijou e chora por ter traído a confiança do homem que ela ama tanto. Lúcio está decidido a ficar com Esmeralda, mesmo que a sua cirurgia não tiver resultado que ele espera. Esmeralda se culpa por ter traído Álvaro. Esmeralda escreve uma carta para seus grandes amigos, Sabiá e Firmino. Ela confessa a Rosário que sente muita saudade de sua vida no campo. Esmeralda decide contar ao noivo que ela e José Armando se beijaram. Rodolfo viaja com seu neto para a fazenda e se sente o homem mais feliz do mundo. Álvaro percebe que Esmeralda está escondendo alguma coisa e fica inquieto. Esmeralda, por sua vez, teme a reação dele e decide não contar nada sobre o que aconteceu, entre elas José Armando. José Armando decide se casar o mais rápido possível e surpreende Patrícia com o pedido. Flosinho e Dionísio chegam à fazenda. Rosário decide investigar o paradeiro de Lúcio Malavé. Cansado de ficar no hospital, Lúcio sai com seu motorista. Aurora e Ádria conversam sobre os preparativos para o casamento, quando percebem a presença de Lúcio rodeando a entrada da vila. Ádria vai atrás dele, mas não consegue alcançá-lo. Esmeralda se muda por um tempo para a casa de seus pais. Ádria conta tudo o que aconteceu para Esmeralda, que fica muito assustada com a possibilidade de estar sendo vigiada por Lúcio. José Armando não está feliz com seu casamento, mas tem consciência que é a única maneira de deixar Esmeralda em paz. José Armando pede demissão do hospital. E o Dentão conta novidade para Esmeralda, que fica triste, pois sabe que José Armando tomou essa decisão por causa dela. Fátima comenta com Branca sobre o casamento de José Armando. Esmeralda chega e fica sem ação ao ouvir a notícia. José Armando vai à casa de seus pais, encontra Esmeralda e admite que está se casando para deixá-la em paz. Rosário descobre que Lúcio vendeu tudo e se mudou para a capital. Rodolfo passeia com o neto pela fazenda. Fátima eufórica conversa com a noiva de José Armando e diz que a sua vingança já está completa, pois Esmeralda acaba de saber do casamento dela com José Armando. Graziella se revolta ao ouvir a conversa da mãe e fica muito irritada com a atitude dela. Graziella, diante de Adria, aconselha o primo a pensar bem no passo que está dando e, citando o seu exemplo, diz que ele será muito infeliz, sem insistir em se casar sem amor para tentar esquecer o que sente por Esmeralda. Rosário conta para Rodolfo que Lúcio vendeu tudo o que tinha e se mudou para a capital. Rodolfo fica muito preocupado com o futuro de sua filha, pois ele sabe que Lúcio está em sua procura. Esmeralda está indo para a casa de Álvaro, mas não percebe que está sendo seguida por um carro preto. Graziella tenta novamente reconquistar Adria, mas ele a rejeita. Esmeralda confessa para Álvaro que beijou José Armando na última noite em que os dois trabalharam juntos. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros! Até o próximo vídeo!